Música Sou mãe de nove filhos, tenho três, perdi, nasceram todos de sete meses. Na minha formatura de um técnico de contabilidade, eu conheci o pai dela, e assim a gente começou um relacionamento. Aí ele me chamou para morar com ele, aí eu fui, a gente não casou, só juntou mesmo. Ficamos juntos sete anos. Criança prematura, e como foram noves, eu arrumava um atrás de outro. Então assim, era doença, eles escapavam sete dias, levavam para Belo Horizonte, trazia de Belo Horizonte. No comecinho foi fácil, mas depois ele ficou desempregado, acho que no terceiro mês, e eu tive que vir morar na casa da minha mãe, e minhas irmãs eram solteiras, e elas não compreendiam. E nesse decorrer, o médico lá falou comigo, não, dona Lúcia, a senhora não pode engravidar mais, porque o risco da senhora é muito grande. Eu vou fazer uma ligação, eu já trabalhava no estado, a senhora vai ligar, a senhora vai ligar pelo imbigo. E a menina internada, como era prematura, não tinha peso para tirar do hospital, então eu fiquei num andar e ela no outro. Teve uma mudança muito grande no comportamento da minha filha, que eu percebi, e é difícil de lidar. Eu fiz a nova cirurgia que cortou, aí graças a Deus eu não tive mais gravidez, né, ficou com a oitava. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais.